Bem-vindos ao nosso canal, eu sou Eduardo Ventura da Ventura Mecânica Tomotiva Hoje por sugestão do Diego, nós vamos abordar o assunto de calibragem de velas Então não é só calibragem, nós também vamos instalar as velas e mostrar o torque de aperto Isso aqui é de uma Tracker 2014 1.8 16 válvulas Então, para você que está pesquisando e quer saber qual é a vela que aplica nesse carro Nós temos aqui a tabela da NGK, Tracker 1.8 16 válvulas Aqui mostra o torque do motor, que é 144 cavalos no etanol, 140 na gasolina Ano 2014 A aplicação dela original é essa aqui, IFR6AD7DG Então essa é a aplicação E aqui, a abertura do eletrodo 0,7 Então são 7 décimos de milímetro Ou 7 centésimos de milímetro, é a mesma coisa Então, a abertura do eletrodo Alguns chamam de gap, gap, sem problema nenhum É essa folga que existe entre o eletrodo central e o eletrodo lateral Se você tiver um calibre desse aqui, também funciona Então, teria que ser esse aqui Calibre de 70 Mas, para essa vela, o ideal mesmo é esse calibre cilíndrico Que é esse aqui Então, aqui Nós temos o calibre de várias medidas Então, nós vamos trabalhar com esse aqui 0,7 Então, vamos pegar a primeira vela Essa vela aqui, ela é ousada Mas ela está em perfeitas condições Nós somente lavamos, tá? Jamais você deve passar na escova de aço Porque senão você acaba removendo o banho de proteção que existe na vela E ela acaba oxidando e travando a rosca lá no cabeçote Então, jamais faça limpeza com qualquer abrasivo Somente lavagem, seca direitinho e aí pode montar Se tiver algum carvãozinho assim, não tem problema Que o próprio funcionamento do motor vai fazer com que isso aqui se limpe, tá bom? Então, vamos lá Calibre de 7 Vamos ver aqui essa vela Então, aqui ela tem que encostar aqui Fazer uma pressão bem levinha Ela consegue passar Então, perfeito Essa vela está calibradinha Vamos para a próxima Aqui Essa aqui está meio folgada Está passando com muita facilidade Então, o que acontece? Muito cuidado ao fazer qualquer ajuste Nesse eletrodo Ajustes pequenos são possíveis, tá bom? Então, vou mostrar para vocês Pode pegar aqui, mesmo na morça Bem Suave, tá? Batidinhas bem levinhas Cuidadosas, tá? E aí, vamos lá Ainda está meio folgado Mais um pouquinho O eletrodo de iridium é muito fino Ele é bem sensível Então, pode danificar o eletrodo Então, tem que tomar bastante cuidado, tá? Vamos ver aqui Um pouquinho de pressão Olha lá, corrigiu Está vendo? Um pouquinho de pressão Ela passa Perfeito Então, duas já estão em ordem Vamos ver a terceira Um pouquinho de pressão Passou também Então, perfeito O calibre de 70 passa direitinho Vamos ver a quarta vela Essa já está Deixa eu ver Está um pouquinho justa Um pouquinho justa Então, para abrir Jamais pegue a chave de fenda E coloque aqui E faça uma alavanca Porque vai danificar o eletrodo central Está vendo? Ele é muito fino O eletrodo de iridium é muito fino Quando ele é vela comum Até dá para usar Até o próprio cálibre A lâmina do cálibre E abrir um pouquinho Mas, essa aqui de iridium Jamais faça isso, tá? Então, esse cálibre Ele já tem essa alavanquinha Olha lá A gente põe aqui, ó Tá? E dá uma Forçadinha bem de leve Pronto Vamos lá 70 novamente Acabei abrindo até um pouquinho a mais Então, vamos dar aquela Batidinha de leve Tem várias medidas aqui A gente tem que prestar atenção Senão, pega a medida errada 70 Olha lá Perfeito, ó Encostei Um pouquinho de pressão Olha lá Não faz muita força Que danifica o eletrodo Então, é isso aí Estão calibradas, tá? E aí Até mesmo a NGK O técnico da NGK Já falamos a respeito disso Ele fala que isso É importante também fazer Se quiser Aqui existe um banho de proteção Para evitar A oxidação e travamento Da rosca no cabeçote Mas como essas velas Tem uma vida Próxima de 100 mil quilômetros Às vezes ela fica 60 70 mil quilômetros Sem ninguém mexer Então, pode ocorrer Um travamento dessa rosca E pode danificar O cabeçote Então, a gente pega Essa pasta de cobre Pasta de cobre Não vai usar graxa, tá? Aí vem aqui, ó E Isso aqui é a mesma pastinha Que usa em rosca De sonda lâmbida, tá? Sonda lâmbida Vocês podem ver Quando você compra nova Já vem com essa pastinha Aplicada na rosca Ó Só um pouquinho assim, ó Não precisa passar na rosca toda Só aqui, ó Aí conforme a gente For rosqueando lá No cabeçote Essa pasta vai espalhando Tá vendo? Bem pouquinho Ó Eu vou fazer em todas as outras E em seguida demonstro A instalação lá no veículo Então, aqui as velas Já estão calibradas Já passamos aquela pastinha Como vocês viram Tem essa mangueirinha aqui Que facilita a montagem, tá? Então, ó Nós vamos Já rosquear aqui, ó Tá? Vamos rosquear Até encostar na mão Fazer uma por uma Se não tiver a mangueirinha Não precisa ser exatamente essa É uma mangueira de borracha Que caiba certinho Na cerâmica da vela Ajuda bem Então, é isso aí Vamos lá Ó Tá vendo aqui, ó Como é que faz, ó Qualquer mangueirinha Que você tem assim, ó Facilita Tanto pra você instalar Como pra remover Depois que soltou a vela Fica facinho de tirar E se a vela estiver quente Principalmente, né? Pra fazer a manutenção Às vezes tem que tirar uma vela Com o motor quente É ruim Embora a recomendação Sempre é instalar a vela Com o motor frio Tá Encostei todas elas Beleza Então agora, ó Torquímetro Então o torque dessas velas 25 Nm Então a chave de velas Colocada aqui Vamos encostar Eu não sou canhoto não É que pra pôr a chave desse lado Vai ficar ruim Então por isso que eu tô apertando com a esquerda Vai, 25 Nm O importante é sempre dar o torque correto Pra evitar excesso de aperto Ou falta de aperto, né? Então a medida correta sempre é o ideal Vai, 25 Agora eu vou conseguir Trabalhar com a mão direita Fica melhor Pronto Pra quem assistiu o vídeo anterior Que eu falei que ia Fazer essa Essa aplicação das velas Já viu o torque que a gente deu nessa tampa Que é de 8 Nm, tá? Mas quem não viu Já fica sabendo Torque da tampa de válvulas desse carro 8 Nm É uma tracker Mas esse Esse torque serve também Pro cruze E pro sonic Então uma vez colocadas as velas Só entrar com a bobina A bobina Bobina de régua Tá vendo? Ela entra As quatro velas ao mesmo tempo Colocou aqui Tá instalada Pegou os parafusos O torque aqui na bobina É o mesmo torque na tampa de válvulas 8 Nm Se de repente você não tiver torquímetro Usa o bom senso, tá? Um aperto leve Pra não estragar a rosca E não deixar solto Porque muitas vezes a pessoa não tem o torquímetro E fica difícil, né? Então a gente sabe que tem pessoas Que tem muito boa vontade Tem vocação pra coisa Mas não Às vezes não tem o equipamento certinho O ideal é ter o equipamento Ter a ferramenta Mas você que não tem Eu tenho certeza que você vai usar o bom senso Aqui eu tô calibrando com 8 Nm 8 Nm Então vamos lá Serviço bem feito O cliente merece, né? A gente faz questão de prestar um trabalho bem Bem feitinho Porque o cliente merece ser Ser respeitado É um trabalho de qualidade Então é isso aí 8 Nm de aperto Agora só falta conectar O chicote elétrico Colocar a tampinha aqui Filtro de ar vai ser colocado novo E colocar esse motor pra funcionar Então fica essa dica Da calibragem E a instalação das velas Da Tracker E na próxima oportunidade Nós vamos estar demonstrando De outras velas Velas de eletrodos múltiplos Dois eletrodos Três eletrodos Quatro eletrodos E aquelas velas que são as mais comuns, né? Que é bem parecido com a calibragem dessa Mas eu acho que é interessante Cada vez mais A gente trazer informações relevantes pra vocês Tá bom? Fica o nosso abraço E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir E até lá E até lá